O Michael está negociando com o Grêmio? O Michael acertou com o Grêmio? O que tem de verdade nessa história? Eu conversei com uma fonte diretamente ligada ao Grêmio, de dentro do Grêmio, e eu tenho informações sobre isso. Mas antes, eu quero lembrar a vocês da OnexBet, parceira aqui do canal, casa de apostas confiável, que já tem parcerias com diversos clubes, Barcelona, Liverpool, e ligas também de futebol do mundo inteiro. É confiável, tem cotações altíssimas, e no primeiro link do comentário fixado, se tu for lá fazer o depósito por ele, e colocar o cupom, que também está no primeiro link no comentário fixado, que é no tagfute1x, tu vai ganhar ainda 100% de bônus. Isso mesmo, no teu primeiro depósito. Vai lá e começa a apostar, começa a ganhar dinheiro, que eu tenho certeza que tu não vai te arrepender quando vê, está aí a tua nova fonte de renda, né? Então vamos lá, vamos falar sobre Michael, que é o assunto do momento, né, gurizada? Eu sei, tem outras coisas para a gente abordar, e te vai trazer outros vídeos, também sobre outros assuntos. Eu tenho muita coisa para falar para vocês. Mas sobre o Michael, eu só quero esclarecer, tá, galera? Não se emocionem, não se iludam, não vão atrás aí de, cara, de pessoas que estão se emocionando e às vezes pegam uma informação aqui, outra ali, e já inventa algo. A informação que eu tenho é que houve sim, teve sim uma conversa, né, teve uma conversa lá atrás de Grêmio e Michael, e o Grêmio iria tentar uma negociação agora, que foi liberado o transfer ban lá do Al-Hilal, né, para negociar então o jogador Michael. Só que a informação é a seguinte, o Grêmio não vai negociar com este valor, negociação não existe, não tem negócio. 45 milhões de reais é inviável. O Grêmio não vai fazer a loucura de se enfiar num negócio desses. Michael não é Soares. Michael seria apenas uma grande aposta. A gente conhece o futebol dele, a gente conhece, a gente sabe que ele é um jogador bom. Mas 45 milhões depois do Grêmio já ter investido em uns 10 jogadores. E não só 10 jogadores, né, mas dentro desses 10 jogadores tem jogadores caros, jogadores que já tem aporte financeiro de investidor. E por este motivo, o Grêmio não negocia com o Michael. Não tem essa de o Celso Rigo vai bancar, não tem essa de o Celso Rigo investiu e é isso aí, botou toda a grana aí para o Michael. Não, 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 não. Não existe essa informação, pelo menos hoje, na data de dia 22 de fevereiro de 2023. Eu tenho essa informação de dentro lá do Grêmio, uma informação exclusiva de que não, não há negociação, o Grêmio não acertou e o Grêmio não tem nada encaminhado. Beleza? Se tiver uma movimentação, se tiver uma mudança nesse cenário, eu vou trazer a informação aqui para vocês. A informação verdadeira, a informação que de fato existe. Não vou apenas sair aqui dando notícias boas, ou só que ilusórias para vocês, apenas pelo like. Eu quero trazer aqui informação que de fato existe. Eu também quero, Michael. Se vocês estão me perguntando, eu quero muito. Mas, infelizmente, não tem negociação em andamento no momento. Ah, mas a tua fonte pode estar acobertando. Podem estar falando que não há negociação, mas... Pode ser? Quem sabe? Mas a minha fonte diz, não há negociação. E quando houve negociação, sempre me falaram. Nunca me negaram. Até quando teve o do Soares, que eu trouxe aqui para vocês. Quando teve o negócio do Soares, me falaram, direto do Grêmio, e confirmaram, não, estamos negociando. Quando deu aquela coisa toda, ah, melou a negociação com o Soares, eu entrei em contato com a minha fonte, falei, o Soares melou, não vai mais vir mesmo, deu ruim. Deixe-me dizer assim, daí falaram para mim assim, o negócio está complicado. Tem algumas mudanças para fazer no contrato, mas o negócio está em andamento. O negócio ainda existe. Não melou nada. Não tem nenhum problema. A gente só está negociando aí as questões do contrato. Mas nada que melasse a negociação. Então, por isso, eu confio na minha fonte, e eu vou trazer sempre, quando tiver essa fonte, eu vou trazer aqui para vocês e vou falar. Esta fonte foi a mesma do Soares. Então, eu estou dizendo para vocês, não tem negociação por Michael. Caso eu tenha mais novidades, eu vou trazer aqui no canal para vocês. Então, deixa o seu like, te inscreve no canal. O que eu ia falar também? Ah, ativa o sininho da notificação. E me segue no meu Instagram novo. Tem meu Instagram, que é de Grêmio, que eu falo de Grêmio, que é o NotegFoot, mas tem meu Instagram pessoal para quem quiser aí saber um pouco da minha vida. E também por lá, eu vou falar de um novo projeto, de um novo canal que eu vou estar montando, que é o Marlon Noteg, é arroba Marlon Noteg. Querem ir lá me seguir? Vai lá, mano. Me segue, que esse novo perfil aí tem muitas novidades, principalmente para vocês que querem entender um pouco aí a magnitude de como é trabalhar na internet, como que eu posso começar, o que eu devo investir. Então, neste novo projeto, que é o Marlon Noteg, eu vou trazer um pouquinho aí da minha experiência de, sei lá, 10 anos aí no YouTube. Beleza? Cruzada! Tamo junto! Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! E aí